Qual é a diferença entre a engenharia agrícola e a engenharia agronômica? A engenharia agrícola é muito confundida com a engenharia agronômica. Se você é um engenheiro agrônomo, se a planta está viva ou está morta, você se preocupa. O engenheiro agrícola tem 5 newtons para cortar o caule. Nosso foco é um foco bem de engenharia, não tem tanto essa área biológica. Se você se sente bem olhando para números, planilhas, cálculos, se você tem alma de engenheiro e menos de biólogo, bem-vinda à engenharia agrícola, essa é a sua engenharia. Então, nós somos uma engenharia que olha como engenheiro os problemas do campo. Não que a gente não aborde os problemas da vida urbana, mas a gente tem um olhar especial para entender os problemas que acontecem no campo e suas peculiaridades. Para outros assuntos de seu interesse, confira nossas redes sociais.